E aí pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez com você diretamente do Marketplace Conference, da E-Commerce Brasil. Eu estou do lado do Andrews, do Find My Pack, e antes dele dar o oi dele, primeiramente, bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pela tua atenção, eu queria fazer uma pergunta pra você. Quantas reclamações você já teve pelo fato do seu cliente não saber o que está acontecendo com o pacote dele quando ele saiu da sua empresa? Quantos processos, às vezes, você já não recebeu, o cliente não tem informação? O quanto de tempo você conseguiria economizar tendo um serviço que fizesse isso pra você? E é disso que eu quero falar em Find My Pack. Andrews, fala um pouquinho pra mim qual que é a visão do Find My Pack, que experiência que ele quer levar efetivamente pro cliente e pro nosso cliente. Obrigado, Alexandre. O Find My Pack iniciou os trabalhos em outubro de 2013, identificando uma solução e um problema no assinamento das entregas. Então, no início da atividade, a gente fazia um trabalho de identificação dos problemas e abertura das reclamações. Com o passar do tempo, a gente identificou que isso não era mais só, era necessário como suficiente, comunicar ao cliente de todos os passos da entrega. Então, o cliente do E-Commerce é muito ansioso, ele carece de informação e identificamos como principal problema da reclamação, a falta de informação da entrega ao consumidor. Então, a gente vem e encontra esse problema e lançamos uma ferramenta, o Novo CRM, pra que essa informação chegue ao consumidor, chegue ao empresário e agora também com o Novo CRM, também ao Marketplace, que é um dos principais canais de venda hoje. Então, com a integração até pra dentro dos Marketplace, eu consigo levar essa informação. Além de eu também ficar sabendo antes e não esperar o problema acontecer. A ideia é ser proativo. Aguardar a reclamação do cliente é um risco pra uma responsabilidade civil, uma reclamação na internet, além de prejudicar toda a sua computação, por exemplo, no Marketplace. A Fazer My Pack tem como objetivo melhorar para o consumidor, através do fornecimento de informação do empresário. Então, através das informações, o logístico vai começar a ter informações de SLA transportadora, consegue ter, por exemplo, informações de quais regiões mais atraso em complicar o cliente com antecedência. E qualquer problema, extravio, perda um atraso, complicar ao cliente antes que ele reclamar o cliente. Legal. E pra 2018, pra gente encerrar, primeiramente, muito obrigado, mas depois você dá o seu tchau no final, mas pra 2018, o que que a gente pode esperar do Mind My Pack? Bom, a Mind My Pack tá entrando agora um novo plano de expansão e a gente pretende em pouco tempo ser o único CRM do mercado a integrar os Marketplace, os e-commerces, os sellers, que são os vendedores e os consumidores em uma única plataforma. Então, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas pra obter todas as informações, mas são vários painéis e o objetivo com o CRM e o How-in-One é manter toda a informação num painel só. O empresário vai contratar o seu funcionário pra atendimento e ele vai trabalhar com apenas um painel, que vai facilitar muito a operação e a gente pretende que ele deixe de perder tempo fazendo esse serviço e se preocupe, vende mais que é o custo ou levante. Legal. Anderson, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu sou parceiro do Find My Pack e você, se quiser conhecer, aqui embaixo tá o link. Vem ser Find My Pack também. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.